Prova prática, como vai funcionar? A prova prática do concurso do TJ São Paulo é a segunda fase. Então, após você estar apto na prova objetiva, então estar dentro da nota de corte, respeitada a nota de desempate, você é posto à prova de forma de digitação e formatação. Então, você vai ter que digitar um texto ali entre mais ou menos 1.800 caracteres, terminando, você vai ter que formatar esse texto. Tudo isso dentro de 11 minutos. É uma prova classificatória e também eliminatória, ou seja, você terá que conseguir ali um mínimo para se manter dentro do concurso. Então, dentro desses 11 minutos, você vai estar prestes a digitar o seu texto e formatá-lo para que você consiga se manter no concurso. Então, assim é a prova de digitação do TJ São Paulo. Para mais dicas como essa, clica aqui no link da descrição.